A Ram i500 está mudada, e eu não estou falando só das alterações visuais dessa picape aqui, que passou por uma reestilização, embora tenha sido bem leve. Eu estou falando da oferta de versões, de tecnologia e principalmente de motorização. Esse carro aqui passa por uma grande alteração mecânica, deixa o V8 de lado, mas fica ainda mais rápida. Ela promete ser a picape mais potente do Brasil, posto que vai durar pouco até a chegada da BWD Shark, só que o título de picape mais rápida do Brasil, esse sim, deve continuar com a nova Ram i500. Fica aí que esse carro aqui teve uma evolução bem interessante. Mas primeiro eu vou te fazer aquele pedido de sempre, para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a tudo que a 4 Rodas faz, incluindo a nossa revista impressa e o nosso aplicativo, é só você apontar o seu celular por QR Code que aparece aqui na tela e fazer a sua assinatura. Também tem o link para fazer a assinatura aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que o nosso aplicativo é gratuito, mas fazendo a nossa assinatura, você tem acesso completo a ele, que inclui todas as nossas edições desde 1960. É bem legal e é bom você conferir. Vai lá! Agora a Ram i500 chega ao Brasil sempre na versão Larami. Sai de cena a Rebel e a Limited. Então agora a gente tem a Larami, que é essa aqui, e a Larami Night Edition, que ganha alguns detalhes escurecidos. É uma versão abaixo da Limited que a gente estava acostumado. Então acaba sendo um pequeno downgrade. E a gente consegue perceber isso em alguns detalhes, como nos faróis. Eles são full LED, mas não tem projetores, nada disso. São refletores comuns. A grade também é diferente da Limited. Lá na Limited é uma coisa mais caprichada ali, tem alguns detalhes a mais. Aqui é tudo horizontal. Mas é um ótimo resultado. A gente continua tendo um carro com visual refinado, com visual imponente aqui. Principalmente nessa versão que é tudo cromadona. É uma cara bem de picape americana mesmo. A grade é nova. O símbolo da Ram também é novo. Ele está um pouquinho mais para cima. A Ram diz que é para dar mais imponência. O capô é novo. Inclusive na versão Night Edition, tudo isso daqui é preto. E tem também adesivos pretos aqui no capô, para dar uma carinha mais esportiva. Fora de neblina. Também LED. Tem aqui a camerazinha frontal. Depois vou falar mais sobre câmera. E é isso. São mudanças discretas, mas que dá para perceber que existem. Vamos lá para a lateral. De lado, a principal mudança está no desenho das rodas. Que nessa versão aqui, a Limited de entrada, digamos assim, é de 20 polegadas. E na Limited Night Edition é de 22 polegadas. Com outro desenho, também escurecida. Essa daqui é sempre com esse acabamento mais diamantado. O restante continua igual. Tem aqui o Ram Box, que são esses compartimentos laterais aqui. Tem dos dois lados. Cada um com 107 litros de capacidade. Dá para você guardar algumas coisas aqui. É bem prático para você mexer. Não fechou. Agora fechou. Tem aqui também o estribo automático. Nas duas versões. E quando você abre a porta, ele sai. Bom, de medidas, praticamente a mesma coisa. É um carro com quase 6 metros de comprimento. Bem grande. Mas, pelo jeito, muita gente gosta. Bom, prazer agora. Aqui atrás, as lanternas também são novas. Elas estão com essa pegada bem mais vermelhona aqui, bem mais viva. Para-choque também muda. Lembrando que aqui na Laramie é cromado, nessa versão, e preto na Laramie Night Edition. A tampa é inteiriça e abre para baixo de um formato convencional. Não é aquela recortada aqui no meio que você podia abrir para os lados, como era na Rebel anteriormente. Mas essa daqui também tem abertura elétrica. Então, você vem aqui. Não abriu. Agora foi. Tem abertura elétrica. E lá do outro lado, tem um botãozinho para apertar aqui. E aí, ela fecha. Mas eu vou deixar aberta aqui, porque eu vou falar de capacidades. Essa caçamba aqui tem 1.200 litros de capacidade e pode levar até 557 quilos. É uma capacidade baixa, mas não é uma necessidade para os donos desses carros. A Ram sabe disso. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, você não vê quase ninguém utilizando a caçamba para levar peso. O pessoal preza muito mais pela capacidade de reboque, que aqui é de 4,5 toneladas. Aí sim é uma boa capacidade. Inclusive, aqui a gente tem uma pica para gasolina, não é aquela coisa para carregar peso. Bom, é isso. Aqui ela tem até esse acabamento, que é um... Eles falam que não é um plástico, né? É um acabamento áspero para não riscar a caçamba. Coloca o botãozinho que eu falei e aí ele fecha. Aqui, ó, para fechar, saída dupla de escape, bem bonitona. Nome Larami, Kim Destaque também, o nome Ram. Sem grandes alterações. Agora, eu vou te mostrar como que está lá dentro da nova Ram 1500. Bora lá? O espaço traseiro da Ram não mudou. Isso é uma ótima notícia, porque dá uma olhada nisso. Como eu tenho espaço para pernas, para cabeça, para ombro. O banco da frente está ajustado para mim. Eu tenho 1,75mm arredondando. E é isso aqui, ó. Dá para cruzar as pernas. Dá para ir tranquilamente. Dá para levar até três pessoas aqui no banco de trás. Porque o assento aqui do meio é largo. Não é como de carros convencionais mais estreitinhos. Não. Aqui é largo. O assoalho é totalmente plano. E o console central está um pouquinho mais recuado. Ainda falando de bancos, a gente consegue inclinar aqui, ó. Para ir até mais confortável. Para ir quase deitado em uma viagem. Agora falando do console central que eu citei. Tem aqui dois porta-copos. Tem, além de porta-copos, que a gente também tem aqui, ó. Tem ali, tem aqui também. Tem porta-objetos. Mas voltando ali, tem um porta-objetos bem pequenininho, que nem cabe no celular. Tem quatro portas USB. Inclusive esse carro tem 11 portas USB. É muito USB. É para ninguém falar que ficou sem carga de celular. Ninguém vai falar isso. Tem saída de ar-condicionado e aquecimento nos bancos das extremidades. No meio não. Tem ainda por cima aqui uma tomadinha de 115 volts. Bom, é isso. Nível de acabamento é o mesmo lá da frente. Um carro bem caprichado. Ah, estou vendo aqui agora. Tem saída de ar-condicionado ali no chão também. Quando a gente muda para sair nos pés lá da frente, também sai aqui no de trás. Vamos lá para frente agora. Aqui na frente o layout também é o mesmo, mas a gente tem algumas novidades. O quadro de instrumentos é sempre assim, totalmente digital. Com uma tela de 12,3 polegadas. Bem detalhado, uma imagem aqui de alta qualidade. A multimídia cresceu. Agora ela tem 14,2 polegadas. Antes eram 12 polegadas. Multimídia muito completa. Fica toda preenchida aqui. É bem interessante. Inclusive, não por acaso, esse conceito foi parar em outros carros como a Toro. A gente tem aqui também redout display. Que é aquela projeção que fica ali na base do vidro dianteiro. Aqui embaixo, mais portas USB. Como eu falei lá atrás, que são 11 portas USB. Aqui os comandos de câmbio, de tração. Botão de ligar e desligar o carro. O acabamento é muito bom. De alta qualidade. Essa versão aqui é a Larami comum. Então ela tem sempre essa combinação aqui de preto, marrom e esse beijinho aqui. Lá na Larami Night Edition é tudo preto. Então essa é uma das diferenças, além das que eu já falei lá fora. Porta-objetos aqui a gente também tem aos montes. Então aqui você pode abrir de duas maneiras. Inclusive, tá a chave aqui. Abre assim. Abre assim. É bem grandão ali. Tem aqui. Essa parte aqui pode ir mais pra trás. E libera espaço aqui. Cara, tem muito lugar pra colocar as coisas aqui. Aqui tem o carregador de celular por indução, que é outra novidade, que você consegue carregar dois celulares agora. Tem aqui a base pra dois celulares ao mesmo tempo. Ainda entre os itens de série, esse carro, tudo que eu tô falando é de série. Ele não vai ter nenhum opcional no Brasil. Mas aí a gente tem sistema de câmera 360, retrovisor digital. Quando eu viro aqui, ele vira uma câmera. Tem também aquele pacotão de hadas, né? Que a gente chama, que é piloto automático educativo, frenário automático de emergência. E agora também tem permanência em faixa. Tem alerta de fadiga. Claro, câmeras dianteiras, traseiras, sensores de estacionamento. Os bancos dianteiros têm ajustes eletrônicos, elétricos. Aqui no do motorista tem memória. E também nos dois tem aquecimento e ventilação. A chave é presencial. E futuramente a RAM diz que vai disponibilizar uma chave digital pra você instalar no seu celular como se fosse um cartão de crédito. Como a gente hoje já tá acostumado a pagar as coisas pelo celular, futuramente esse carro também vai ter um sistema de chave pelo celular e por um cartão físico, caso o seu celular acabe a bateria ou alguma coisa do tipo. Mas é uma tecnologia que ainda não estreou nem aqui nos Estados Unidos. Então ainda não tá pronta, principalmente pro Brasil. Mas futuramente a marca fala que vai ter isso daí. Outra coisa que tem nessa unidade aqui e que não é que não vai, até vai pro Brasil, é a tela aqui à frente do passageiro. Aqui a gente consegue mexer na tela, ela tem funcionalidade, mas no Brasil é proibido pelo CONTRAN. Então a RAM diz que vai seguir essa recomendação e vai enviar essa tela desativada. Mas caso o CONTRAN reveja isso, a tela vai tá aqui, prontinha, pra ser ativada em algum concessionário ou algo do tipo. Pra fechar, esse carro tem aqui o ajuste elétrico de altura dos pedais, uma coisa muito legal. E tem também um sistema de som da Harman Kardon com 19 alto-falantes e 900 watts de potência. Ah, e teto solar, claro, esse teto imenso que tá fechado, porque aqui tá um sol terrível, tá muito calor, então a gente mantém ele fechado. É isso, agora eu vou andar pra te contar as novidades mecânicas desse carro aqui, que são as maiores. Aqui muda bastante coisa, vai ter quem não goste, vai ter quem goste. Então, vamos lá, e aí depois eu vou querer saber a sua opinião. Bom, antes de mais nada, não estranhem a mudança de cenário aqui, de ambiente. É que agora a gente tá na versão Rebel X, pra andar aqui só, só pra te falar sobre as mudanças mecânicas, sobre o carro se comporta. Essa versão aqui não vai ser vendida no Brasil, nenhuma Rebel, muito menos a Rebel X. É que aqui, como a gente tá lembrando no evento de lançamento do carro, nos Estados Unidos tem várias outras versões acima, abaixo. Então, uma delas pra andar é a Rebel X. Enquanto a que a gente tá gravando, né, a que você tá acompanhando aí parada, por dentro, por fora, é uma Laramie que é a versão que vai ser vendida no Brasil. Bom, mas essa versão aqui tem exatamente o mesmo motor da Laramie, da que vai ao Brasil. Então, é por isso que ela tá aqui. É por isso que ela pode ser usada. Agora sim, vamos falar de 1500, vamos falar de novidades. Esse carro aqui deixa de ter o motor V8 e agora tem um 6 cilindros em linha 3.0 biturbo de 426 cavalos de potência e 64,8 kgfm de torque. Lembrando que antes eram 400 cavalos de potência. Esse aumento de potência, apesar de ser um motor menor, né, só que aí tem o biturbo, faz com que esse carro ande muito mais. O posto de picape mais potente do Brasil vai ser mantido ali por pouco tempo, né, até a chegada da Bordi Shark, que aí tem 430 cv de potência. Mas o posto de picape mais rápida do Brasil pode ser segurada por essa daqui, porque a Ram promete um 0 a 100 km por hora em 5,3 segundos. Isso é bem mais rápido do que o 6,4 da Rebel anterior e do 7,7 da Limited anterior. Então, é uma mudança bem grande no desempenho e dá pra sentir, tem respostas rápidas, apesar de ter o lagzinho aqui do turbo e tal, é uma característica natural. Mesmo assim, a resposta é rápida, tanto do motor quanto do câmbio, que é o câmbio de 8 marchas, é um casamento muito bem sucedido. E aí a Ram também promete que essa picape tá mais econômica. Eles falam que ela faz 6 km por litro na cidade e 7 km por litro na estrada. É claro, todos esses números que eu tô te falando, a gente vai aferir depois na nossa pista pra ter os nossos números nos padrões da 4 rodas. Por enquanto, esses são números oficiais da Ram. Outra coisa que mudou aqui é o ronco, porque a gente não tem mais um ronco de um V8, aquele ronco grave, né? Aquele ronco gostoso de se ouvir, já que é um 6 cilindros. Só que mesmo assim a Ram fez um bom trabalho, viu? Fez um belo trabalho. Ele tem um ronco gostoso, um ronco um pouquinho mais grave, claro que não chega no V8, mas foi um bom trabalho. Eu tô aqui que não dá pra atravessar, eu paro de ver carro. Não sei se pegou aí, mas foi um bom trabalho. A gente vai sentir falta do V8, mas é um bom trabalho. Falando de suspensão agora, esse carro tem sempre a suspensão adaptativa, né? Com funcionamento eletrônico, que você consegue fazer, consegue subir e descer aqui controlando você mesmo, fazendo manualmente. Ou vai ser de acordo com o modo de condução, por exemplo, se você colocar no modo off-road, ela vai ficar mais alta. Ou então automaticamente de acordo com o peso. Então quando você colocar a carga no veículo, ele vai fazer essa compensação automática ali na suspensão. Direção também mudou, ficou um pouquinho mais leve, tá um carro, tá uma picape mais próxima de um carro, tá uma condução bem mais amigável. Isso me surpreendeu. E aí já que eu falei de modo de condução, vou falar sobre eles, porque aí também vou linkar na tração 4x4, porque ele continua, claro, a tração 4x4 com função automática. Mas agora eu tenho 5 modos de condução. E aí isso vai alterar vários parâmetros no carro ali, de aceleração, de câmbio, de tração, enfim. Tem toda essa mudança no comportamento do carro. Enfim, é isso, são esses os números, são essas as impressões que eu tenho pra te passar por enquanto nesse contato rápido com o carro. Então, em breve, teremos no Brasil. Então, aí de novo a gente vai levar pra nossa pista, a gente vai novamente fazer uma rodagem com o carro pra ter as nossas impressões em terras brasileiras, né? Porque aqui a gente dirigiu grande parte em estrada, ou então na cidade que tem velocidade reduzida, né? Mas as primeiras impressões são muito boas, muito parecidas com o que a gente tinha anterior na Limited, que é essa pegada um pouco mais... mais urbana mesmo, né? Que a Rebel é uma coisa mais off-road e barra esportiva. Na Limited é um pouco mais urbana, assim como essa daqui, a Laramie. Bom, é um carro que continua muito bom e que vai continuar dentro de trabalho pra concorrência. Agora chegou a hora de falar dos preços da nova Ram Mi 500, que te lembrando, chegando às versões Laramie e Laramie Night Edition. Ela também fica mais cara e é também, além da picape mais rápida e mais potente, também a mais cara do Brasil. Ela custa R$ 540.990,00 nessa versão aqui, a Laramie de entrada, e R$ 555.990,00 na Laramie Night Edition. São preços consideravelmente acima do que a gente tinha anteriormente. A Rebel ficava ali nos R$ 495.000,00, e a Limited começava em R$ 541.000,00, que é o preço dessa aqui. Então, essa aqui tá seus R$ 5.000,00 a mais do que a antiga Limited Night Edition. Bom, é um carro que mudou o motor, mas foi uma boa troca. Quem é mais purista, talvez reclame, mas o resultado é bem interessante. Questa ver como vai ficar à frente a concorrência, né, por ter preços bem acima, mas também potência e desempenho também. É isso, fala aí o que você achou da nova RAM i500. Fala aí nos comentários, que a gente tá sempre de olho, e não esquece que aqui na 4 Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!